Quero também parabenizar também a Paula, não foi seu dia, mas com certeza vai chegar o seu dia também que possa conduzir essa casa. Quero dizer a todos meus eleitores, estou muito feliz com vocês e vou honrar, vou honrar o voto de cada um de vocês, porque se vocês confiarem no meu voto, vocês merecem respeito. Quero também parabenizar o meu esposo, porque se não fosse ele, eu não estaria até aqui. Em nome do meu esposo, salve todos vocês aqui presentes. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, com muita paz, saúde e prosperidade. Muito obrigada a todos.